Oi, meus amigos e amigas, canal Fame Festa chegando com mais um vídeo, já já tem alô, já já tem alô pro pessoal que é inscrito e pede aquele alô, é já já. Banabuiu, terceiro maior do estado, arrojado Lisboa oficialmente e atualização de hoje, catorze de abril. Atualização do terceiro maior do estado, cota cento e vinte e nove ponto cinquenta e nove hoje. Olha aí as informações direto do site da Fusemi, tá? A gente deixa na tela pra você ter a ideia aí de onde é que a gente tira essas informações. Mais informações ainda de hoje, atualizadíssima, a recarga de dois mil e vinte e três, doze metros e sessenta e três centímetros nesse dia catorze de abril. Uma boa recarga, você concorda comigo? Para o catorze de abril, metade do mês, um pouco menos ainda, é uma ótima recarga, concorda? Vamos aos pontos percentuais aí, trinta e cinco ponto nove por cento, bom volume. Não tá sangrando ainda, tá longe, na verdade, mas já é um volume bem considerável, trinta e cinco ponto nove por cento. Vamos lembrar aqui também que nas últimas vinte e quatro horas, um aumento de dez centímetros, tá? Um aumento de dez centímetros no Arrojado Lisboa, Banabuiu. E esse volume hoje, quinhentos e cinquenta milhões, setecentos e dez mil metros cúbicos. É água demais. Deixa eu mandar os alôs, mas antes disso eu peço que você se inscreva. Se você é novo, ajuda o nosso canal, dá uma moral aí, canal pequeno precisa que o pessoal se inscreva pra poder começar a crescer, tá? Um abraço pro Reinaldo, tá? Um abraço pra Local Luzes, Timóteo Fernandes, Zenilton, Geraldo Moraes, Janaína Gomes, Otávio, a Janaína da Vila Esperança, abraço mais uma vez aqui pro Anderson Rodrigues, Maria Josineide, João Cássio Medeiros, toda essa turma boa que tá sempre nos acompanhando. Não esquece, deixa o like, deixa o comentário de onde é que você tá nos assistindo e vamos até o próximo vídeo no canal Fama e Festa com mais atualização do nosso querido Ceará. Tchau, tchau.